E aí galera, tudo bom com vocês? É a Michelle aqui, eu estou começando o primeiro vídeo de uma nova série que eu tô fazendo pra vocês que vai ser sobre viagens, tá? Então eu vou dar várias dicas de várias coisas sobre viagens, principalmente pros Estados Unidos já que meu canal é sobre os Estados Unidos, mas não necessariamente, eu vou falar um pouquinho também sobre outros países então eu vou falar sobre vários temas que englobam esse assunto, eu quero falar sobre vistos, que é o vídeo de hoje vou falar sobre aeroporto, sobre dinheiro, sobre hotel, sobre transporte, enfim pra ajudar vocês a viajarem, esse meu primeiro vídeo, na verdade, eu consegui muito fazer pela ajuda de vocês de alguns inscritos, que me responderam algumas perguntas, são pessoas que tiraram o visto recentemente de turista aqui pros Estados Unidos então Cindy, Mayara, Mariana e Matheus, um beijo enorme pra vocês, muito obrigada eles responderam várias perguntas minhas pra eu poder criar esses oito passos pra vocês porque eu sei que não é muito fácil conseguir o visto brasileiro então depois de todas essas perguntas que eles responderam, eu consegui montar esses oito passos pra vocês pra ensinar direitinho como é que faz pra vocês conseguirem o visto é lógico que isso não é garantia, tá gente? mesmo que vocês façam tudo isso, eles podem negar, não depende de mim infelizmente dizer se vocês podem vir pra cá ou não mas pelo menos já é uma ajuda pra explicar pra vocês como é que é esse processo tudo que você tem que fazer, tudo que vocês precisam, etc então vamos começar com o primeiro passo, que é preencher o formulário DS-160 essa é a primeira coisa que você tem que fazer o link está aqui embaixo na descrição, vocês vão clicar neste link vai abrir esta janela aqui abrindo esta janela, você vai selecionar o país e a cidade na qual você vai fazer a sua entrevista, etc em que você vai fazer todo o procedimento então no Brasil nós temos Brasília, Recife, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro você vai colocar depois aqui as letras, os números que está dizendo pra você colocar e aqui embaixo você vai colocar preencher o formulário tá em inglês, gente, inclusive o formulário é em inglês mas dá pra você traduzir várias das coisas pro português pra ficar mais fácil ali nessa DS-160, que é o formulário pra conseguir o visto eles vão fazer várias perguntas, então você vai colocar o seu nome data de nascimento, nome dos pais, grau de escolaridade aí lá pra baixo vão perguntar se você sabe usar armas se você faz parte de um grupo terrorista é tranquilo, tá? são muitos dados, mas é só ir preenchendo tudo bem certinho e também vão perguntar qual o contato dos Estados Unidos onde você vai ficar nos Estados Unidos caso você ainda não tenha reserva de hotel o que não é um problema simplesmente pega um hotel da cidade em que você tá indo coloca as informações desse hotel coloca o contato desse hotel, tudo certinho só pra você ter uma referência lá dos Estados Unidos em que eles possam te encontrar se você acabar não ficando nesse hotel não tem tanto problema, tá? não se preocupe tanto com isso bom, a parte 2 é pagamento e agendar a entrevista então o pagamento vai ser 160 dólares que vocês vão ter que pagar uma facada, gente, não é muito barato o preço em real vai depender da cotação do dia então você pode pagar tanto no cartão de crédito quanto no boleto caso você pague no cartão de crédito você já faz o agendamento na hora se for no boleto pode demorar até 2 dias pra confirmar o seu pagamento e aí sim você faz o agendamento o agendamento é você vai agendar duas coisas primeiro você vai agendar o dia que você vai fazer a sua foto e colocar a impressão digital e depois, não pode ser no mesmo dia, tá? eles não vão deixar você marcar no mesmo dia você vai marcar a entrevista então, pra quem é de fora dessas cidades que não consegue, né, ir em qualquer horário tenta marcar de um dia pro outro que você vai ter que gastar com hotel, né vai ter que gastar com passagem pra ir até lá então assim, pode aumentar mais ainda caso a sua cidade não tenha um consulado mas tenha tudo isso em mente e as datas estão lá disponíveis você escolhe a data que você quiser dentro do que eles têm, né dentro do que eles podem te receber então fica pelo menos um pouco mais fácil pra você saber quando que você pode viajar e fazer essa entrevista e agendar foto, impressão digital, etc passo 3 juntar todos os documentos gente, quais são os documentos que você precisa levar lá no dia, tá? antes você não precisa mostrar nada só fazer a DS-160 e lá no dia que você vai levar todos os documentos pra eles darem uma olhada então primeiro você vai levar, lógico, o seu passaporte que, gente, tem que ter no mínimo seis meses de validade ainda, tá? para o dia da sua viagem não do dia da entrevista você vai levar o seu CPF vai levar uma cópia do agendamento do que você fez, né da entrevista e aí tudo o que você puder pra provar que você tem vínculos no Brasil e não tá querendo ficar lá então assim não existe uma regrinha do que você precisa cada um vai levar o que pode o que tem enfim eu vou dar uns exemplos aqui do que os quatro inscritos me passaram então eu falei aqui porque, enfim, né mas você precisa escritura da casa comprovação de que você tem um emprego ou uma fonte de renda carteira de trabalho os últimos três extratos bancários do seu extrato bancário e também da pessoa que vai financiar a viagem caso essa pessoa não seja você, tá? também tem que levar os extratos bancários dessa pessoa matrícula de faculdade ou escola, né de você ou das suas crianças tem que levar também se você tem carteira de algum órgão que te dá licença pra trabalhar tipo a OAB, a CREA, etc leva também e caso você seja divorciado ou a pessoa com quem você está ele seja divorciado tem que levar também a certidão de divórcio então, gente, assim, ó tudo se conseguirem juntar mais coisa junta e leva é sempre bom ter mais pode ser que eles não queiram que eles nem dêem bola não queiram ver mas, assim, realmente tenta juntar tudo possível pra poder levar e apresentar pra eles que você tem vínculos com o Brasil e não tá querendo esse visto só pra poder ir pra lá e ficar beleza? o quarto passo é foto e impressão digital então, é muito fácil é só você aparecer no dia que você agendou ir lá fazer tudo certinho a Cindy, ela fez em São Paulo e ela tinha um filho menor de 16 anos e não precisou levar nesse dia ela só levou uma foto 5x5 mas, eu não sei se isso pode diferenciar de local pra local, né? de consulado pra consulado então, dá uma olhada nisso se você não tiver certeza leva só pra garantir mas esse foi o caso dela de São Paulo quinto passo a entrevista então, geralmente a entrevista acontece no dia seguinte da foto e da impressão digital então, é nesse dia que você vai levar todos os documentos não leve o celular ou gente, se levar desliga tira a bateria porque não pode ter celular no consulado não quando você tá lá esperando na fila nem que demore uma hora a fila a gente não pode ter celular no consulado tá? então, esquece o celular nessa hora pelo amor de Deus e uma dica que eu recebi do Matheus é assim não faça piadinhas não tem que ser muito amigável assim, aquele amigão parceiro e tal porque isso pode levar o entrevistador a acreditar que você tá tentando enrolá-lo então, toma cuidado com isso seja bem direto assim, normal é gentil, né? não é pra ser grosso nem nada seja gentil, educado responda todas as perguntas certinhas e é isso aí eu vou ler as perguntas que fizeram pra essas pessoas, tá? podem fazer perguntas diferentes podem fazer menos perguntas a entrevista geralmente dura de 5 a 15 minutos é uma coisa muito rápida e também eles fazem às vezes a mesma pergunta de formas diferentes várias vezes então, gente, não mente não, pelo amor de Deus não mente nessa entrevista isso pode te dar mais chances de ser negado fala a verdade joga tudo no ar é isso aí, entendeu? então, as perguntas que eles fizeram é no que trabalha e onde trabalha o que estuda e onde estuda, né? caso seja estudante qual cidade vai visitar quanto tempo vai ficar lá quem que tá indo da família se você conhece ou tem família lá nos Estados Unidos quem tá te acompanhando qual o propósito da viagem às vezes pode perguntar quanto você ganha vão perguntar quem que vai financiar a viagem se você tem casa e ou carro próprio no caso a Maiara ela foi com o namorado perguntaram onde que eles se conheceram quanto tempo estavam namorando se eles moravam juntos se alguém, né for divorciado alguém que tá indo vão perguntar o nome da ex-mulher ou do ex-marido o motivo do divórcio se já fez viagem internacional antes gente, assim eles vão perguntar de tudo então, assim responde a verdade não tem problema nenhum, tá? fala tudo certinho é uma coisa rápida e na hora eles vão te dar resposta se você conseguiu ou não o visto ou então o que pode acontecer ficou faltando um documento muito importante que você esqueceu ou é que eles precisam ver então eles vão pedir pra você voltar outro dia pra levar esse documento então gente, não esqueçam de levar os documentos porque aí vocês têm a resposta na hora, beleza? o sexto passo é conseguir o visto então o que vai acontecer você vai deixar o seu passaporte das pessoas que estão com você ah, inclusive uma dica se você tá indo viajar com sua família inteira agende a entrevista pra vocês irem todos juntos e fazerem a entrevista juntos se você tá indo com o namorado ou namorada vamos juntos na entrevista facilita mais, tá? pelo menos foi o que os inscritos me passaram de informação mas enfim você vai deixar o seu passaporte e das pessoas que estão com você vai deixar lá com eles pra eles poderem colocar o visto e aí você pode receber esse passaporte de duas maneiras ou você vai buscar ou então você pode receber pelo correio vai demorar até 10 dias úteis pra eles te darem uma resposta de que tá pronto caso seja pra você buscar aí pra enviar por correio vai demorar se é mais perto ou mais longe pra onde que tá sendo enviado mas não deve demorar muito não e o preço pra enviar por correio já tá incluso naqueles 160 dólares que você pagou no começo então não se preocupe que você não tem que pagar mais nada sétimo passo é comprar a passagem você não precisa comprar a passagem antes de conseguir o visto inclusive no próprio site tá escrito pra não fazer isso porque gente vai que se... vamos torcer que não mas vai que seu visto foi negado e você gastou todo aquele dinheirão porque a gente sabe que não é barato comprar a passagem pros Estados Unidos então assim que você conseguir o visto espera até receber o passaporte em casa pra ter certeza que tá com o visto em mão compra a passagem gente reserva o hotel faz tudo ali que você tem que fazer nesse momento mas é bom quando você for pra entrevista já ter uma ideia de quando você tá indo e pra onde você tá indo então assim não precisa ter as datas os dias exatos mas tipo ai eu tô indo passar o Natal e o Novo em Nova York tipo pronto já é uma ideia assim vou passar o mês de julho em Miami lá na Disney só sabe pra eles terem uma ideia saberem mais ou menos quais são os seus planos porque às vezes não tem plano nenhum o que acredito que não seja ruim mas os inscritos passarem a informação que é melhor você já ter pelo menos uma base de informação de como vai ser a sua viagem oito passos gente viajar pronto acabou você conseguiu tudo tá tudo certinho é só viajar é só curtir aproveitar muito os Estados Unidos que tem muita coisa legal pra fazer aqui gente esse país tem coisa demais pra oferecer então aproveita curte muito e tá aí tá aí os oito passos que na verdade são sete porque o oito é só viajar mas tá aí tudo certinho pra vocês o link da DS-160 vai estar na descrição pra vocês entrarem eu juro que eu não vou esquecer de colocar essa vez então vai falar pra vocês não se preocupem é só entrar e começar o processo e por último eu queria poder falar do meu blog quem ainda não conhece gente eu tenho um blog www.micherevance.com.br tá na descrição também pra vocês entrarem e darem uma olhada não tem nada a ver com o canal apesar que esse vídeo vai estar lá porque eu falo sobre viagens mas eu também falo muito sobre livros eu falo sobre filmes e séries falo sobre outras coisas como bullet journal ou entendo dicas para as pessoas que trabalham em home office gente assim assuntos variados tudo que eu mais amo na vida eu falo lá eu espero que vocês gostem quem fez o meu blog foi a Vlog New Life eles são um casal que tem essa empresa gente os caras são sensacionais foi o André que fez o meu blog ficou lindo eu acho que vocês vão achar isso também ele pegou todas as minhas ideias para colocar lá ele que montou gente, tudo ele fez até a minha logo para vocês terem uma ideia eles trabalham com toda essa área de marketing digital e comércio e enfim toda essa área é só entrar em contato com eles então de novo gente, está tudo na descrição tanto o site para vocês irem fazer a ideia de 160 quanto o meu blog quanto todas as informações da Vlog New Life então gente ai olha está tudo lá beleza espero que vocês tenham gostado espero que vocês consigam tudo qualquer dúvida é só perguntar nos comentários que eu estou sempre respondendo vejo vocês no próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau